Já pensou em ficar assim, tranquilo, colhendo até 213 sacas por hectare? Pois um produtor dos Estados Unidos conseguiu isso com fertilizante foliar. A Brandt está no Brasil há 5 anos, esse é o nosso quinto ano de cultivo, de venda de produto a campo, é a nossa primeira vez aqui na Expo Direto, mas a nossa história é muito mais longa que isso, a nossa história começa em 1953 nos Estados Unidos, a nossa sede fica lá na cidade de Springfield, no estado de Illinois, onde a gente começou trabalhando na área de nutrição há muito tempo atrás, e desde então a gente vem chegando em vários países do mundo, a Brandt hoje está presente em mais de 60 países do mundo, com tecnologia, levando informação para o produtor, nós temos hoje 5 fábricas nos Estados Unidos, uma no Brasil e uma na Espanha, para o agricultor, então esse é o foco, e assim como nós também focamos o nosso trabalho na agricultura profissional. Então esse é o tipo de feira que nós queremos prestigiar, porque o dia a dia nosso é o produtor rural. Primeira pergunta, é possível nutrir a planta via foliar? Essa foi a primeira pergunta. Depois de um tempo comprovou-se que é possível. Só qual que é a eficiência dessa aplicação? A gente estudou um pouquinho a fisiologia vegetal, para a gente conseguir realmente entregar algo para o produtor que foge um pouco de aplicar nutriente, e parte para o lado de nutrir a planta, porque a planta é um ser vivo, nem tudo que a gente aplica ela vai absorver e utilizar. Quais produtos a gente pode destacar? Hoje temos dentro da linha Smart, o Smart Trill, que é um produto que foi desenvolvido para tentar mitigar um pouco alguns efeitos, alguns herbicidas, que a gente sabe, por mais que o herbicida não vá matar a cultura da soja, ela pode sofrer alguma fitoxidade, até mesmo oculta. Não é visual, mas ela pode ter alguma redução do metabolismo, algo assim. Então esse produto que vai ajudar a não ter essa redução do metabolismo e manter ela em pleno crescimento natural dela. E agora está vindo ainda o Smart 4, que é a evolução do Smart Trill. E a tecnologia Maniplex, temos o produto Bemoli, compreende boro e molibdênio. Boro hoje é um dos nutrientes que mais vem segurando o potencial produtivo da cultura. Então quando a gente consegue colocar um boro, floema móvel, que é a quarta geração hoje de nutrição, toda a resposta que a planta vai dar vai ser outra. A gente consegue fazer com que a planta realmente expresse o potencial sem perder aquelas vagas do bacheiro, sem ter abortamento floral, segurando sua capacidade e entregando o resultado final.